Carta do dia 21, segunda-feira. Vou tirar hoje três cartas do baralho cigano, esse baralho maravilhoso aqui, tá? E você que tá esperando aí, dessa semana que tá começando, na verdade essa semana começa no domingo, né? Mas a nossa semana útil aqui, né? Começa o batente realmente. É quando? É na segunda-feira. O que você espera aí, nesse dia 21, já tem, já dia 21 de novembro. O que você vai estar esperando aí? Conta aí pra mim, vamos aqui tirar a cartinha já. Tá? Tirar três cartinhas. Carta das nuvens. Tirar uma aqui no meio. Carta da âncora. Tirar uma pra cá. Carta da criança. Ah, tá com aquele efeito, gente. Olha que gracinha. Olha, eu vejo aqui que tem muita gente, tá? Com pensamentos, assim, preocupantes. Tá preocupado com questão amorosa, com questão financeira. Olha, pra acalmar aí, tá? Tá falando aqui, ó. Pra acalmar o coração, tá? Tanto no amor, na questão de financeiras. Porque novidade chega aí, tá? Novo emprego, consolidação de relacionamento, reconciliações, tá? E novos amores aí, ó. Que gracinha. Novos amores aí chegando pra vocês, tá? Quem quer engravidar aí, ó. Momento muito propício, tá? Gravidez aí pra vocês que querem engravidar. Aproveita. Então, ó. Um começo de semana, dá uma relaxada porque a semana vai ser tranquila. Tá bom? Relaxa aí um pouco. As coisas vão melhorar. E coloque aí pra mim o que você tá esperando dessa semana. Beijos e até amanhã. Não deixa de compartilhar e nem me seguir.